Eu quero, eu quero Beijo na flor e paixão no outro Eu quero, eu quero Tô bom pra sair e vou encontrar Pra fazer o derrotar, derrotar, derrotar Depois do ver o derrotar, derrotar, derrotar Depois do ver o derrotar, derrotar, derrotar O fim das coisas, derrotar, derrotar, derrotar Agora que já sei que você não quer viver Tá toda a minha vida só pra ver Vou começar a minha estima de vergação Se for desviar a sua vida, eu quero Eu quero, eu quero Beijo na flor e paixão no outro Eu quero, eu quero Tô bom pra sair e vou encontrar Pra fazer o derrotar, derrotar, derrotar Depois do ver o derrotar, derrotar, derrotar Depois do ver o derrotar, derrotar, derrotar Meus fris do amor, derrotar, derrotar Eu honro da pedra, derrotar, derrotar Depois do ver o deletar, derrotar Fim com o seu, meu Deus a, meu Deus a, meu Deus a, meu Deus a, meu Deus a...